Olha que a torcida do São Paulo sofreu depois do jogo em Itu, porque o tricolor do segundo tempo não convenceu e não jogou um bom futebol de um time, inclusive, que é muito superior ao adversário. É tão ruim esse Ituano que ele caiu para a Série B e o São Paulo não soube impor a sua superioridade. Acabou sofrendo um empate no finalzinho, 2x2, e a consequente desclassificação para as quartas de final. Foi só nos acréscimos em um pênalti legítimo que aconteceu, depois convertido por Lucas Boura, fazendo o São Paulo voltar a ter a vitória nas mãos e se classificar. Pega o novo Horizontino com a vantagem de jogar no Morumbi, mas está acendido, ligado o sinal amarelo para o tricolor. Precisa melhorar, hein?